É o canal do Mente Detona, o mais brabo do Youtube Tá tocando nos quatro contos da cidade, hein cachorro Os mani tá embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tô embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Pega firme e quebra cama, por essa aquela gama Arruma confusão na rua e a nossa ganha fama E segunda a segunda tão com a alma de ferec Elas tapam na porrada por causa do dente Elas tapam na porrada por causa do dente E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Os manês tão embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta E os moleques jogando free vibe Pega firme e quebra a cama Por isso que ela gama Uma confusão na rua E a nossa